Momento Saúde Vamos aqui no telão com os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo país. O Ministério da Saúde já repassou 135 milhões 60 mil 376 doses a todos os estados. As doses aplicadas somam 101 milhões 476 mil 804. As pessoas que vacinaram com uma dose são 74 milhões 354 mil 809. E as pessoas que foram vacinadas com a segunda dose ou dose única já são 27 milhões 121 mil 995.